Boa noite a todos, que a paz do Jesus, do nosso Mestre, possa nos inspirar e nos abençoar todos os dias. Só para esclarecermos, a mensagem que nos foi entregue nesta noite, ela nos fala que a todo momento devemos ser úteis, independente do que aconteça, da situação em que nos encontremos, precisamos ser úteis, auxiliar, por mais difícil que se pareça a lição, a situação que nós nos encontremos, nós devemos nos lembrar dos exemplos de Jesus, dos ensinos que Ele nos deixou e tentar agir da melhor forma possível, da forma como Ele mesmo faria, pelo menos tentarmos nos espelhar nos grandes exemplos da humanidade. E para nós, antes de iniciarmos o tema da noite, que é sobre a prece, sobre a oração, queria contar um caso do que aconteceu em 2014. Em 2014, eu fazia parte de um grupo de teatro e nós estávamos apresentando a peça há dois mil anos, baseado no livro Há Dois Mil Anos, de Emmanuel. E fomos em várias cidades fazer esta apresentação. E em uma dessas cidades, nós estávamos lá, estávamos no camarim, era às seis e meia da tarde. Nós estávamos reunidos, cada um fazendo uma coisa, cada um da forma como se achava mais, ficava mais à vontade antes das apresentações. Uns liam o texto que eles tinham preparado, que eram as falas que eles tinham que fazer. Outros conversavam sobre a doutrina espírita, tinha ido um pessoal que fazia parte de um coral há algum tempo atrás e eles estavam lá, cantavam músicas espíritas. Enfim, estávamos todos ali reunidos, cada um fazendo uma coisa. Quando surge uma das pessoas, um dos integrantes, e fala que a diretora da peça, ela queria falar com a gente, lá no palco. Nós descemos até o palco e lá encontramos a diretora, um tanto quanto preocupada, a cara, o rosto, o sonoplasta e a sua esposa, visivelmente angustiado. Alguma situação estava acontecendo. E aí ficamos sabendo que o som, lá do teatro, onde a gente estava, estava com problema. Não estava funcionando. Como disse, era seis e meia da tarde. A peça começava às oito horas da noite. Nós tínhamos chego na cidade, quatro e meia. Das quatro e meia às seis e meia, os três estavam ali, batendo cabeça ali, tentando encontrar o problema junto com o dono, realmente, do som, que não pertencia nada à cidade em si ou ao teatro, mas era uma pessoa que tinha a aparelhagem do som. Quando tivemos a oportunidade de conversar com essa pessoa que cuidava do som, percebemos que ele estava visivelmente transtornado, revoltado, onde já se viu que ele trabalhava fazia muito tempo, que não era o problema no som, era o problema no computador, que o problema era já direto na música que eles estavam querendo tocar, que não dava certo. E aquela coisa a gente já percebeu que não dava para conversar muito com aquela pessoa. Mas a diretora nos chama até o palco e nos fala a verdade. Que o trabalho que nós estávamos desempenhando aquela noite, que nós iríamos desempenhar aquela noite, ele pertencia a Jesus. E que nós deveríamos realmente deixar que Jesus tomasse conta dos trabalhos daquela noite. E que se fosse da vontade do mestre, que aquela peça acontecesse de forma diferente, que acontecesse. Que nós não estávamos ali em benefício próprio. E aí, todos nós ali reunidos, ela pediu para um dos integrantes fazer a prece, ele fez uma prece muito exaltada, com bastante sentimento de amor, lembrando de que Jesus veio à terra para amparar a todos. Que nos auxilia, que nos ampara, e que está no leme, em todas as situações. E, ao final da prece, deixou os trabalhos nas mãos do mestre, porque era dele, realmente, todo aquele trabalho que havíamos feito. Trinta segundos depois, até emociona a gente de lembrar, desce uma pessoa de lá de fora do teatro, desce as escadas, olha o computador, e fala, o problema é nesse cabo. Troca o cabo, acaba o problema. Essa história é para a gente perceber o poder que tem a prece. Essa ferramenta bendita que Deus nos colocou em nossas vidas para nos auxiliar. e nós iniciamos a nossa conversa dizendo que se nós falarmos prece, oração, rezar, falar com Deus, o nome, pouco importa. O que importa, realmente, na hora da oração, é o sentimento que nós estamos emanando. O que que é a prece? Nós vamos utilizar mais o nome prece, porque é mais comumente usado no meio espírita. Então, o que que seria a prece? A prece é a nossa conversa com Deus. É o momento em que nós nos sentamos para conversar com o nosso maior amigo, com a pessoa que mais nos ama, que mais nos conhece, que mais nos entende. e que não precisamos ter palavras ou gestos, como vamos ver mais para frente na nossa conversa desta noite. Nós precisamos novamente somente de sentimento. Precisamos, na hora da prece, de atenção e foco, porque nós somos como um rádio. O rádio, eu venho lá de Mirassol, lá em Mirassol tem a FM Diário, que é a 89,9 MHz. A FM Diário, ela manda as emissões de rádio lá para o ambiente a 89,9 MHz. Se nós quisermos ouvir a FM Diário, nós precisamos ligar o nosso rádio e sintonizá-lo e colocar ele na frequência que ele consiga captar essas ondas a 89,9 MHz. Nós, da mesma forma como o rádio, sintonizamos através de pensamento o que nós quisermos. Se tivermos pensamentos de revolta, de ódio, de desespero, de desânimo, vamos nos sintonizar com espíritos que pensam dessa mesma forma. Porque da mesma forma que funciona a oração em sentimento, funciona a comunicação com todos os espíritos. espíritos. Agora, se nós tivermos sentimentos de bondade, de fé, de esperança, de caridade, de amor, de bondade, nós vamos nos sintonizar com esse tipo de espíritos que pensam desta forma. por isso é que volta a falar, vamos falar mais para frente, mas pouco importa as palavras, o que importa é sentimento. Por que nós estamos repetindo essa frase, oração é sentimento, importante é sentimento? Porque é uma frase dita por André Luiz. Bom, nós costumamos ouvir muito as pessoas falarem assim, bom, eu não sei fazer prece, quando muitas vezes o abelhinho chama alguém para vir fazer a prece, bom, não sei fazer a prece, e aí fica aquela questão, o que que nós não sabemos fazer? Quando nós nascemos, nós sabíamos falar, andar, quando nós demos os nossos primeiros passos, ou nos arriscamos na bicicleta, já conseguimos andar normal, ou tivemos que levar alguns tombos até aprender a forma como nós precisávamos, as nossas primeiras palavras foram ditas de forma correta, ou demoramos alguns anos até poder falar da forma como todos falam, então, fica a questão, quem não sabe fazer prece, ou não faz a prece, ou faz ela maquinalmente, ela repetida, e a gente sabe, vamos falar mais para frente também, as preces repetidas, elas ficam mais difíceis de nós mantermos o nosso sentimento, e o nosso pensamento realmente naquilo, muitas vezes ela sai no automático, mas você sabe o que é? não é que eu não sei fazer a prece, é que eu tenho medo de fazer prece, eu posso garantir para vocês, por experiência própria, que não é fácil vir aqui na frente e falar para o público, para todos nós, ninguém se sente confortável tendo essa exposição, nós podemos dizer assim, mas o medo é inerente a todos os seres humanos, é lei de conservação que está escrito no livro dos espíritos de Allan Kardec, então, o que que nós precisamos fazer, ou encaramos o medo e vencemos ele, ou estacionamos atrás daquele obstáculo, cabe a nós saber o que nós vamos fazer diante dessa situação, mas, a partir do momento que vencemos o medo, ele não se torna mais um obstáculo para nós, não que se torne fácil, mas, é um obstáculo que a gente sabe que a gente pode passar, vou dar um exemplo para vocês, errar, todo mundo erra, todos nós que estamos aqui na terra encarnados, somos espíritos imperfeitos, eu erro mais do que todos vocês, só para vocês terem uma noção, vamos citar um exemplo, logo quando começou no no Eurípides Barçanufo, lá no centro onde a gente frequenta, lá em Mirassol, os trabalhos de domingo de manhã, às nove e meia da manhã, eu fui convidado a fazer a prece inicial e estava fazendo a prece, fui começar a prece, né, fui lá, Senhor Jesus, amado Mestre, divino amigo de todas as horas, estamos aqui reunidos em mais esta noite, continuei a prece, né, eu só fui perceber que eu tinha falado que estávamos reunidos em mais esta noite, e era nove e meia da manhã, meio de meia, por aí, a hora que chegamos em casa, meu pai falou para mim, ó, você falou lá na hora da prece, que estava reunido esta noite, né, eu sabia que era de manhã, apesar de estar com o olho fechado, que estava escuro, mas eu sabia que era de manhã, estava claro lá fora, mas, e aí, o erro já cometeu, já tinha sido, serviu para a gente se atentar mais, será que esse comecinho, essa introdução da minha prece, eu fazia com o sentimento realmente, ou era só palavra que saía da boca, então, nós temos que ter a nossa, os nossos medos, os nossos erros, passados por cima, por nós mesmos, ignorados, e, na medida do possível, nos fiscalizar, nos vigiar, para que não erramos novamente nas mesmas coisas, né? São inúmeros exemplos, citações, que Jesus nos deu, orientações para a nossa prece. Jesus nos fala que a gente não precisa ter um lugar específico para orar, que a gente pode ir no silêncio do nosso quarto, não precisamos falar alto, podemos orar ao pai em segredo, porque o pai sabe tudo o que se passa em segredo, e ele vai nos atender, em tudo que a gente pedir, se for o melhor para nós. Jesus também nos fala que não precisamos fazer como os hipócritas que oram em pés nas sinagogas ou ajoelhados no canto das praças para que as outras pessoas os vejam, porque estas pessoas já receberam a sua recompensa e que não precisamos fazer como os gentios que acham que pelo muito falar é que serão ouvidos. Só aí, nessas três frases de Jesus, ele nos fala que não é o lugar, que não é a forma, que não são as palavras, que não é o jeito que nós estamos falando, não é o tamanho da prece que importa, se não importa nada disso, o que que importa na hora da prece? Sentimento, porque como falamos agora há pouco no começo, é o que vai nos dar a sintonia necessária para que nós consigamos atingir a esfera dos espíritos mais evoluídos, os espíritos melhores, mas não digo melhores, os espíritos que já estão mais esclarecidos e mais voltados para o bem. Quando eu vou montar minhas palestras, minhas nossas conversas aqui, eu sempre faço um roteiro para seguir, porque senão a gente acaba desviando muito do caminho. Então, eu acabo fazendo um roteiro e no roteiro inicial eu tinha colocado para agora falar sobre as preces repetidas. Mas como eu sou espírita desde quando eu nasci, isso é muito mais responsabilidade, eu acabei indo na internet, não costumo fazer muito isso para preparar as palestras, mas acabei recorrendo à internet para ver as orações, as preces que o pessoal costuma colocar na carteira como amuleto, aquelas orações que as pessoas usam de proteção, enfim. E aí eu fui lá na internet e coloquei lá prece para se colocar na carteira e tudo mais. E o que eu encontrei lá fez com que eu criasse um outro tópico da nossa conversa sobre o objetivo da prece. Eu vou pedir licença para ler o que eu encontrei lá na internet. Prece da carteira. Faça a benção da carteira. que indico carinhosamente e descubra como tudo pode ser transformado e transmutado em boas energias, trazendo tudo o que você precisa. Tudo o que a gente precisa. É um desafio. Faça por três dias e você vai ter o que contar. Aumento salarial. Prêmio inesperado. Achar dinheiro na rua. receber alguma causa parada na justiça. Desconto maluco em dívida antiga. Perdão da dívida. Arrumar emprego. Eu não sei o que de bom vai acontecer na toalha financeira, mas alguma coisa vai. Amados anjos, abençoe essa carteira e todo dinheiro em toda parte do planeta. purifique este dinheiro e multiplique seu poder de compra. Que eu tenha sabedoria para usá-lo e ganhar mais a partir de agora. Que não me falte condição de pagar as minhas contas e adquirir o que eu preciso. Amados anjos, servos de Deus, cubram essa carteira com amor, alegria e paz. Que eu não precise de empréstimo, que eu possa emprestar, doar sem manifeste. A bênção das riquezas na minha vida, que haja abundância sem medidas a partir desse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, obrigado, obrigado, obrigado. Gente, vocês acham que Deus dá carro para alguém por mais que nós encontremos, vocês acham que Deus se importa se a gente mora no condomínio fechado ou se a gente mora no barraco? O quanto de dinheiro que nós temos na carteira, será que isso é importante para Deus? O importante para Deus é o que nós vamos fazer quais são as nossas atitudes quando a gente comanda duzentas, trezentas pessoas numa empresa ou quando a gente é funcionário que todo mundo manda na gente. Qual é a nossa atitude, qual a nossa postura diante da vida quando a gente mora lá no condomínio fechado, na mansão e quando a gente mora num barraco, num quarto, dois, três cômodos, enfim, numa casinha pequena, isso é o importante para Deus. O objetivo da prece é agradecer, é louvar e é pedir, por que não? Mas, nas nossas petições, nós devemos tomar cuidado para que o orgulho, o egoísmo, a vaidade nossa não sobreponha na hora da prece, na hora das nossas conversas com Deus, por que? Muitas das vezes, uma situação como essa, que nós estamos pedindo, vamos pegar aqui uma prece dessa, e que nós estamos pedindo mais dinheiro, pode ser que aquele dinheiro que nós estamos pedindo, arruine a nossa família, seja causa de briga entre irmãos, entre os nossos filhos, uma morte precoce nossa por ladrões, nós devemos pedir sabedoria, fé, esperança, auxílio, para que que nós consigamos domar as nossas más tendências, é isso que nós precisamos pedir nas nossas orações, ter dinheiro e não ter dinheiro é uma coisa inerente do mundo, não existe dinheiro infinito, não dá para todo mundo ter dinheiro, o dinheiro se concentra em uns, para uns, ou para outros, não tem jeito, então para isso daí vai ter pessoas que vão ter mais e outros que vão ter menos, gente, fica tranquilo que eu tomo bastante água mesmo, tá, normal, agora sim, continuando sobre as preces repetidas, as preces repetidas, elas, são várias que nós conhecemos, né, a prece de São Francisco de Assis, a Ave Maria, né, dos católicos, o Pai Nosso, temos umas que os espíritas gostam bastante, que é a prece de Cáritas, né, todas preces muito bonitas, muito boas, nós vamos duvidar que a prece do Pai Nosso é uma prece que tem um ótimo conteúdo, quem fez ela foi Jesus, mas nós devemos tomar cuidado, quando a gente faz uma prece repetida, para que essa prece repetida não caia no automatismo, e seja simplesmente palavras que nós jogamos a esmo, sem o sentimento, porque a gente só vai atingir o nosso objetivo na hora que a nossa mente, os nossos pensamentos realmente estiverem focados naquilo que nós estamos falando na hora da prece. no livro Conduta Espírita psicografado pelo Chico Xavier, André Luiz nos fala que nós devemos iniciar e finalizar todos os trabalhos da casa com uma oração e que porque a prece entrelaça os espíritos e tanto quanto possível abandonarmos as fórmulas das preces prontas e utilizando as expressões vindas do improviso e do sentimento mais profundo do nosso coração porque há uma diferença fundamental entre orar e declamar prevenirmos contra a afetação e o exibicionismo de proferir essa ou aquela prece adotando na medida do possível simplicidade ir direto ao ponto porque o fervor da alma é luz na prece cancelarmos as solicitações incessantes em favor de nós mesmos e olharmos para o lado e ver que pessoas muitas pessoas estão em situações piores que a nossa e orar em favor destas pessoas lembrarmos destes irmãos porque quem ora em favor dos outros ajuda a si mesmo controlar a modulação da voz a altura a forma como fala porque aí vem a frase o sentimento é tudo e abstermos não repetir em voz alta deixar de repetir em voz alta as preces que são feitas pelas outras pessoas porque oração acima de tudo é sentimento vamos pegar algumas situações aqui que nós encontramos em algumas casas espíritas fazendo e vemos com o intuito de esclarecer não existe um certo ou errado mas nós precisamos esclarecer que há coisas que não é necessária fazer mas se quisermos continuar fazendo também não tem problema algum às vezes as pessoas costumam fazer uma prece e a hora que acaba a prece faz uma prece de pai nosso logo em seguida não é necessário se a gente fez uma prece já está o suficiente a gente colocou o sentimento naquela oração naquela prece que nós fizemos já está de bom tamanho ou fazemos a prece ou fazemos a oração do pai nosso já está tudo certo mas se nós preferirmos fazer a oração do pai nosso a prece do pai nosso devemos tomar cuidado para que não caia no automatismo falar por falar a prece buscar realmente pensar naquilo que nós estamos falando na hora do pai nosso fazer o pai nosso completo às vezes a gente faz só o comecinho e já para causa um pouco de tumulto para as outras pessoas que o pessoal comenta para fazer a prece e o pessoal começa a prece e as outras pessoas acompanham em silêncio todas as preces já é para ser acompanhada em silêncio então fica uma coisa desnecessária e foge do que Kardec fala que a doutrina espírita tem que ser uma fé raciocinada e pode surgir alguém uma pergunta mas por que se faz isso e ter uma dificuldade na hora de responder essa questão o pai nosso fazer por todo mundo também é desnecessário talvez seja um resquício da igreja católica que as vezes a gente traz mas também não é necessário ser feito dessa forma porque o que importa não importa a quantidade de pessoas fazendo a prece importa o sentimento das pessoas na hora da oração na lição no culto a prece de Emmanuel psicografado também por Francisco Cândido Xavier numa das coleções num dos livros da coleção Fonte Viva ele nos fala que todos nós lançamos ao redor de nós forças construtivas e destrutivas agradáveis ou desagradáveis em torno de nós mesmos através vamos lá estou passando para frente então lançamos ao redor de nós essas energias ou agradáveis ou desagradáveis ou harmoniosas ou em desarmonia ao redor de nós mesmos e como tudo na natureza depende de si mesmo para sobreviver das suas forças e tudo mais o homem vive no seio das criações mentais dos pensamentos a que dá origem nossos pensamentos são paredes que nos aprisionam ou asas que nos libertam como pensa viverás recolhe-te se faça pequeno com o pensamento e vai ver a infinidade dos problemas que nos cercam as dificuldades atrozes as situações que nos vem que vem e nos sufocam nos causa tremor nos causa angústia mas se nós expandirmos vamos ver o infinito em tudo que nos cerca a mão de Deus estendida para nós a todo momento os nossos espíritos amigos caros nossos companheiros espirituais a nos auxiliar independente da situação em que estejamos basta nós sabemos quisermos escolhermos os nossos tipos de pensamento não é o Jefferson que está falando é Emmanuel que fala para que elevemos com todos os elementos da nossa órbita não reconhece ele Emmanuel não conhece outro recurso para elevar esse pensamento para auxiliar a expandirmos em pensamento do que a prece que nos auxilia que nos traz a paz que alivia e nos nos dá o auxílio necessário nos momentos em que estivermos passando nas situações em que estivermos Emmanuel nos fala que naquela situação no dia de Pentecostes onde os apóstolos Jesus já tinha sido crucificado e estava já tinha voltado enfim estava durante vários dias ali se encontrando com os apóstolos e só naquele dia depois de alguns dias vários encontros eles conseguiram entender a Jesus narra no Evangelho que o chão estremeceu que eles ficaram cheios do Espírito Santo e aí eles puderam fazer os ditos milagres que Jesus fazia mas o que aconteceu naquele momento iluminou neles mesmos o anseio de fraternidade de auxílio de amor ao próximo e aí a partir deste momento eles entraram elevando o pensamento eles entraram em comunhão com o nível vibratório em que Jesus se encontrava e tinha estava explicando ensinando mostrando para eles como que era e a partir daí desse momento eles conseguiram fazer aquelas curas auxiliar da mesma forma como Jesus auxiliava no livro Mecanismos da Mediunidade André Luiz nos fala que quando nós temos quando nosso corpo pede alguma coisa estamos sempre prontos a arrumar a nos proteger podemos dizer assim se a gente sente frio a gente pega um agasalho quando a gente tem fome busca o alimento a sede a gente busca a água mas nos esquecemos quando se trata da vida espiritual visto a distância André Luiz nos fala que o homem encarnado nós nós que estamos aqui somos estamos como se estivéssemos em uma selva de pensamentos heterogêneos e através de rudes exercícios de dificuldades vamos caminhando rumo a ascensão a melhora através de ganha através de das provas das expiações das dificuldades vamos aprendendo vamos domando os nossos instintos e transformando estes instintos em sentimentos muitas vezes os nossos pensamentos nos veredam para o mal mas devemos domar os nossos impulsos e voltar a caminhar para o bem no no que no que tange a saúde do corpo a gente recorre aos médicos para nos auxiliar quando precisamos de um conhecimento acerca da matéria de instrução acerca do mundo físico recorremos aos professores e quando precisamos elevar os nossos pensamentos devemos recorrer ao recurso bendito da prece que nos alivia que nos traz a calma que nos eleva da situação em que nós estivermos do sentimento em que nós estivermos buscando a oração elevamos os nossos pensamentos e para encerrar André Luiz ele fala que a oração essa oração que nós fazemos devido as dificuldades que nós estamos enfim na situação em que nós estivermos que nós nos encontrarmos no planeta durante o nosso dia a dia essa oração que nós fazemos muito mais importante do que restabelecer a saúde física orgânica das células degeneradas do nosso próprio do nosso corpo físico a oração ela serve como dissemos no começo para entrarmos em comunhão com a espiritualidade amiga com o nosso com o nosso espírito protetor e quando nós entramos na mesma vibração destes espíritos evoluídos que aprenderam que já estão em um grau mais avançado do que nós quando entramos em comunhão com esses espíritos ouvimos as suas influências e por nós ouvimos as influências desses espíritos bons esses espíritos que já aprenderam o amor nós temos as benditas inspirações nas nossas vidas e erramos menos porque na hora do desespero recorrendo a oração não vamos falar as palavras ofensivas ao nosso irmão não vamos acumular débitos com as pessoas que nos cercam ferindo magoando ou mesmo nós precipitando nos em pensamentos de ódio de revolta vamos através da oração passar por cima dos problemas esse recurso bendito que é a oração deve ser usada com muita frequência no nosso dia a dia muito mais do que uma oração para no começo da manhã e no final do nosso dia devemos estar constantemente fazendo prece percebemos o desequilíbrio nosso que recorramos a prece um minutinho dois minutos utilizemos dessa ferramenta bendita que Deus nos deu para aprimorarmos os nossos passos diante da vida errando menos vamos estar mais felizes contraímos menos débitos resgatamos os nossos débitos das vidas passadas e vamos aos poucos nos sublimando melhorando a nós mesmos e melhorando a nós mesmos melhoramos o ambiente que nós nos encontramos que seja um ambiente deturpado ou que seja no nosso trabalho ou que seja na nossa casa com a nossa oração e a nossa melhora com certeza vamos melhorar a todos os que estão à nossa volta e como consequência iremos auxiliar no progresso de toda a humanidade que a paz de Jesus possa iluminar a todos nós que a paz